Felipe, Paloma e Denilson chegam junto pra driblar a mesmice. Deu o Lé! O programa pra quem quer ver e curtir o mundo dos esportes de um jeito diferente. Rapazada! Quem dá espetáculo e quem é um espetáculo. Habilidade e magia. Os lances, as veldades, as mancadas. Isto é uma vergonha. Neste sábado, 2h15 da tarde. Deu o Lé! Tchau!